Explica como é que foi essa visita aí na casa do Denilson, porque, né, pra muita gente, o que aconteceu ali? Ele vai contar a versão dele, eu vou contar a minha. É, eu quero saber, o Alisson de repente aparece na casa do Denilson domingo à noite, depois de ter sido campeão da Copa do Brasil. O Denilson ficou emocionado, a gente repercutiu bastante. O que aconteceu ali? Explica pra gente. Ah, na verdade, eu ia junto, né, com alguns jogadores, né, teve uma festa ali com eles e tudo, e acabou que o Nick, né, o Nick mora no condomínio do Denilson me convidou, né, convidou ele e minha família, né, junto com o Fabiano também, que é outro empresário meu, e acabou que vamos pra casa dele, né, e ele foi e falou, ó, o Denilson mora aqui e tal, eu falei, não, vamos lá então, né, dentro do carro, né, eu falei, vamos lá, aí chega nós na porta da casa do Denilson, né, entendeu? Não, 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 não entendendo nada, e a esposa do Denilson aparece aí na janela. Não, não, calma aí, calma aí, acho que vocês tinham acabado de chegar, né, de viagem e tudo. Aí ele desce a escadinha lá. Aí desce, né, e... Tá afundado, tá afundado. Não, na verdade, tá lá em cima, né, joelhinho, joelhinho. Joelhinho gritando. Acaba que, né, gente, como é um cara que eu tenho muito carinho, um cara que eu, né, conheci por meio, né, da internet, eu vejo os vídeos dele, vejo como ele, né, trata a família e tudo, então... Porque, pras pessoas entenderem, vocês não se conheciam assim, né, vocês não tinham uma amizade e tal. Que é essa amizade, né? Parecia, né, pra quem viu a postagem aí, parecia, pô, parceiro, né, foi campeão, pô, foi me visitar. Vocês não tinham lá, né, mais pelo Instagram, assim, tudo, né? Acabou que eu encontrei com ele uma vez no shopping, não tinha proximidade antes, então, assim, né, nesse sentido... Essa do shopping é boa também, né? Essa do shopping é boa, né? Esse cara é maluco. Então acaba, né, tava eu, minha esposa tava viajando e tava com os amigos meus, né, de beat tênis e tudo, e ele com a esposa dele também. Aí passou o Denilson, passou o Denilson com a família e tudo. Eu falei, ó, aí eu tava comprando alguns vinhos ali. Eu falei, ó, vou deixar dois vinhos separados pra você ali. Então acabou que daí. Eu falei, tá louco, eu falei, para, não, não vou deixar, escolhe aí, não sei o que. E eu tava com um casal de amigos, lá do condomínio. Não, escolhe, não, eu sei pra vocês também. Falei, não, mano, para, deixa pra lá. Não, escolhe aí, não sei o que. Aí eu fui, escolhi o mais baratinho, né? Falei, mano, foi esse aqui. Foi o meu, foi o meu. Aí o vizinho foi e falou, eu quero aqui. Falei, irmão, você escolheu mais caro. E o interessante, né, que naquela época a gente não vinha, assim, ganhando vários jogos, né? Ele até brincou comigo, ele falou, é bom ganhar, né? É bom ganhar. Ufa. Então quando ganha dá pra sair de casa, né? Então não dá pra ficar só trancado. Dá uma passeada. Mas aí você foi lá, o Denilson apareceu. Vocês trocaram uma ideia. Vou lá, deixa eu mostrar a medalha pra ele, né? Então eu vejo que é um cara que, né, torce por São Paulo, é um torcedor ali. Que legal. E acabou que, como ele é muito amigo, né, dos meus empresários e tudo, fui lá mostrar a medalha pra ele, né? Foi muito legal. E a filha dele, né, também eu sempre encontro lá no clube, né? Que a gente também é sócio. Então acabou que eu falei, não, vamos lá, deixa eu dar um abraço nele também e tudo e mostrar a medalha de campeão pra ele. É um gesto, é um gesto, né, assim. Não, é diferente, assim. Muito diferente. Eu tava lá, minha mãe falou assim, ó, tem um jogador do São Paulo aí na porta. Ixi, foi jogador do São Paulo na porta? Mas os caras foram campeão hoje, os caras foram campeão agora. Eu falei, jogador do São Paulo na porta porque eu tava vendo os programas, né, a repercussão e tal pra ter o conteúdo, a informação pro dia seguinte, enfim, que é o que eu sempre faço quando termino os jogos, eu fico lá mais pelo menos duas, três horas vendo programas de esportes pra chegar no programa do jogo aberto com, enfim, outras visões e tudo mais. Aí minha mulher falou assim, ó, tem um jogador do São Paulo aí na porta. Falei, jogador do São Paulo na porta? Falei, mano, o jogo do Edmilson já largou, já. Edmilson já, ó. Pô, o Zé Roberto não jogou. Fabiano. O André Roberto, não, não, aí eu falei, o Nick tá aí, a hora que ela falou o nome do Nick, aí eu pensei na hora, falei, puta, é o Alisson. E aí desci lá, tá fundo, tá raso, tá fundo, tá raso, tá raso, tá raso. Desceu a escadinha aqui, ó. Mas esse gesto, esse gesto é falar muito, né, falar muito do teu lado humano, né, porque você tinha todos os motivos pra estar em outro lugar, comemorando merecidamente, e você, enfim, por uma fração de segundo, pensou, eu vou passar ali pra dar um abraço. Então, faz muita diferença, assim, eu sempre falo pro Chico e pro meu entorno, uma hora o futebol vai passar, né, Alisson? Uma hora você vai ser um ex-jogador de futebol, como hoje eu sou um ex-jogador de futebol. Então, essa construção durante esse período de, enfim, 10, 15, 16 anos, ela é importante, né, porque depois a porta vai continuar aberta pro pós-carreira, né? Então, esse tipo de comportamento e de gesto fala muito do Alisson como pessoa. Esportspatch.io, aqui dá mais green, vem pra IOU!